E aí pessoal, sejam bem-vindos a minha série de Pokémon Sword and Shield. No episódio passado, nós entramos numa floresta proibida e conhecemos um Pokémon misterioso que não fazemos a menor ideia de quem é, a não ser o Pokémon que tá na capa do jogo. E também nós conseguimos o Scorbunny, nosso primeiro Pokémon inicial. Provavelmente o único Pokémon inicial, se é assim que o jogo funciona. Bom, no episódio de hoje nós temos que falar com a nossa mãe para dizer Tchau, tchau, nunca mais vamos nos ver! Porque eu vou para uma jornada Pokémon. Olha só, se não é o Scorbunny, mas que docinho. Ah sim, eu soube das novidades pelo Leon. Fico feliz que alguém se incomodou em falar pra mim, sabe? Ai meu Deus. Então vocês foram para fora de Wedgehurst, não é? Wedgehurst... Eu ainda tenho dificuldade de falar assim não. Aqui está. Tome uma bolsinha com dinheiro. Compre algumas poções lá no Pokémon Center. Ok, obrigado mãe. Se lembre de que o Scorbunny vai batalhar com tudo para você. Então... Não exija muito do coitadinho, tudo bem? Pode deixar. Fá. Que bela. O Nomatopé. E você Scorbunny, cuide da minha pequena Anne. Venha para casa descansar quando quiser. Afinal, Leste ou Oeste, a casa is the best. Só rima em inglês, infelizmente. Desculpa, isso não vai funcionar. Bom. Obrigado mãe. Ou mom. Eu vou deixar aqui o meu suíte. Ai meu Deus, tantas lembranças nesse quarto. Eu passei literalmente 10 segundos do último episódio nele, mas tudo bem. Bom. Eu espero que você não me impeça. Eu vou para uma jornada porque... Ela estava sorrindo, cara. Ela estava com o rosto de felicidade ali, tipo... Não vou mais ter que cuidar da minha filha. Finalmente ela fez 10 anos e vai poder ser independente agora para o resto da vida. Deve ser tão bom viver no mundo de Pokémon. Não ter preocupações como emprego e essas coisas e... Aí está você. Estamos prestes a dar um grande passo, sabia? É o meu primeiro passo para me tornar campeão. Eu acho que eu deveria treinar o Grooke um pouquinho, então... Eu vou batalhar aqui nas gramas, sabe? Você deveria ir até aquele prédio ali com o telhado roxo para você conseguir uma Pokébola. Ah... Tá bom. Pode deixar. Aquele lá é o laboratório Pokémon. Eu vou conseguir Pokébolas lá, Hop? Eu espero que sim. Muito obrigado. Ah... Ah... Calma lá. Esses bichinhos estão fugindo de mim? É, galera. Não. Esses bichinhos. Nossa, eu acabei de insultar todo mundo agora. Ah... What? Você... Não quer acordar elas, não é? Deveria dar a volta. Ah... Tá legal. É um bom jeito de me forçar, passar pelo mato. Oh, cuidado, cuidado. Oh... Ok. Esquiva 100%. Eu quero tentar pegar esse Rookie D aqui. Ah... Conseguiu? Foi o... Foi ele. Maravilha. Legal. Vamos lá. Eu poderia tentar capturá-lo. Eu acho que eu já tenho Pokébolas aqui comigo. Eu não tenho... Eu tenho bem ali. Mas... Eu vou tentar batalhar contra ele normalmente porque... Eu acho que vai me dar mais experiência. Eu não lembro exatamente se eu ganhava experiência por... Capturar ele. Eu não sei se eu já... Eu ainda não capturei nenhum Pokémon. Por que que eu tô falando isso? Eu... Eu perdi completamente a memória de se eu... Já tinha capturado ou não. Mas enfim. Vamos usar o Rainbow aqui. Isso daqui deve dar um dano mais forte nele. Não é? É, deu um dano mais forte, sim. Vamos usar o Pack mais uma vez. É, assim. Dá pra perceber que tá um pouquinho diferente do 3DS, mas não tem jeito. Eu... Eu tenho que concordar com todo mundo. Por mais que eu esteja adorando esse jogo, pelo pouco que eu tô jogando. Eu tenho que concordar que... Tirar os Pokémons pra usar como desculpa as animações não foi a melhor das desculpas. Mas, ainda assim, eu não vou ficar falando disso em todo o meu Let's Play. Vamos cessar de falar sobre isso. É só assunto ruim, energia ruim, atrás mais coisa ruim. Vamos falar sobre como bonito está esse jogo? Se vocês acharam... Que bom. Porque eu achei. Tinha pessoas falando mal dele também. Dos gráficos. Eu, pessoalmente, tô achando um máximo. Tipo, não tem como fugir muito desse estilo cartunizado. É claro que o Nintendo Switch também não é uma máquina super potente. Mas, eu acho que esse gráfico, esse estilo visual é excelente pra Pokémon. Eu não tenho do que reclamar. É claro que algumas melhorias nas texturas, no shader... Poderiam melhorar um pouco pra não ter nitpicking. Talvez sim. Mas, de novo. Eu tô adorando o jogo. Eu nem percebi que tinha problema de shaders até eu ver alguém falando. Então... É. Bom. Vamos lá. Eu tenho que passar por aqui até o laboratório. Porque, aparentemente, eu não posso acordar. Pobres Pokémons. Eu vou tentar pegar isso daqui. Paralyze Hills. Maravilha. Eu ainda não sei se eu vou precisar usar isso daqui. Eu, geralmente, não uso Paralyze Hills. Porque eu acho uma perda de turno. Eu prefiro ir pelo R&D e tentar acertar o golpe. Mas, é. Uh! O shader está ali. Será que o Leon não está aqui? Ah. Tá legal. Cadê o Leon? Ele não devia estar cuidando de você, Charizard. Ah! Aqui está ele. Que coincidência, cara. Bom trabalho! Você chegou até o laboratório, Pokémon. Oi, Charizard. O que você está fazendo aqui? Você saiu bem melhor do que eu na minha primeira vez. Eu sou péssimo com direções. Viu como o seu mundo já se abriu muito mais desde que você conseguiu um Pokémon? Eu sei que estou muito satisfeito com o Charizard ao meu lado. Para me manter no caminho certo e não me perder o tempo inteiro. Agora vamos! Nós vamos entrar ou o quê? Aqui, entramos. Uh! Que lugar estiloso, cara. Vou te falar, professora Magnolia. Tudo aqui parece fascinante. É, nem fala. Ah! Ah! Esse é o novo Pokémon também. Eu não sei o nome dele. Ah! Oh! É você! O que foi, Leon? O que você quer? Atrás de outras informações sobre um Pokémon super forte nunca antes visto. Eu queria que você parasse com esses pedidos malucos. Ei! Oi! Quem? Vem sempre aqui. Ah! É bom te ver também, Yumper. A Yumper é ótima quando o assunto é te guiar por aí. Ah! Ela é tipo um GPS. Ela veio me resgatar várias vezes quando eu estava perdido pelas estradas. Você também não tem jeito, hein, Leon. Ah, sim. Essa é a sua treinadora, Sônia. O que eu posso dizer sobre a Sônia, né? Eu gosto do jeito como na cozinha. Ela faz comida que dá pra você comer bem rápido. Ah! What? Que tipo de apresentação é essa? Você se esqueceu que éramos rivais durante a nossa batalha de ginásio? E não era só o Yumper te ajudando também. Eu te ajudei. Ah, o Yumper é o cachorro. Enfim. É um prazer conhecer você. Meu nome é Sônia. Eu sou a assistente da professora. Essa é a Yum. É uma nova treinadora, Pokémon. Coloquei ela no caminho certo. Tudo bem? Ah. Yumper quer nos mostrar alguma coisa, talvez. Quem pensa que eu sou? Ele sempre tá com a cabeça nas nuvens. E é por isso que ele sempre se perde. Oh, parece que você tem um telefone Routon. Aqui. Routon. Ah, ela chamou o meu telefone. Telefones Routon são muito práticos ultimamente, não são? Eles podem te dar um mapa, uma ferramenta de GPS. E ainda assim o Nion se perde. Ah, desculpa. Então, me diga. Você sabe sobre Pokémon? Você conhece muito sobre Pokémons? Ah, pode postar que sim. Eu vou poupar vocês do tutorial. Nesse caso, eu acho que você já pode usar a Pokédex no seu Routon Phone. Ou no seu telefone, Routon. Apenas pra você saber, a Pokédex é um presente dado da minha avó. Então, poderia avisar a minha avó que você recebeu a Pokédex? Ela vive na casa lá na Rua 2. Aliás, na Rota 2. Seria tão mais fácil se fosse rua. Bom, cara. Em primeiro lugar. Eu adorei você. Você é muito fofa. Só pra constar. Eu ainda nem sou a assistência oficial da minha avó ainda. Eu só me chamo disso, mas eu não sou. De alguma forma, me faz me sentir um pouco menos inútil falando isso. Ah. É, eu te entendo. Você deve ter o quê? 20 anos, talvez? 22? Enfim. Eu te entendo quando você não quer ser chamado de inútil. Esse lugar tá incrível, cara. Tá muito bonito. O design e tudo mais. É, eu ainda tô falando bem da arte do jogo. Olá, treinadora. Desculpe pará-la por aqui. Você acabou de sair do laboratório do Pokémon, não é? Então você deve ter a sua Pokédex. Eu amo falar com novos treinadores e dar a eles coisas úteis. Uma... Uma poça... Sério? Vem... Valeu! É uma poção. Use ela pra aumentar o HP dos seus Pokémon. Quando eles estiverem com o HP baixo, é claro. HP dos Pokémon é como... Uma... Uma energia. Você pode usar as poções durante as batalhas. Conhecimento é poder. Uma boa ideia é falar com várias pessoas para você ler tudo e aprender sobre o universo na sua jornada. Uhul! É leitura. É importante, crianças. Tá legal. Você me ensinou como usar uma poção. Em 2019. Esse jogo realmente foi feito pra crianças. Bom, aqui eu acho que é a estação. Não tem porque eu ir pra ali ainda. É, bem-vindo à cidade. É, com certeza. Essa daqui é a estação pra ter uma placa ali de bem-vindo e tudo mais. Tem um trem ali atrás. O que eu tô falando? É óbvio que é uma estação. Eu acho que tem que... Ah, pera. Deixa eu primeiro ver o que tem aqui na casa. Mas eu já vi que o Hop tá ali embaixo. Ah, não tem nada aqui. Eu detesto bisbilhotar a casa dos outros. Embora essa daqui pareça muito maior do lado de fora. E aí, Hop? Já pegou essa Pokédex, Sônia? Então é hora de conhecermos diferentes Pokémons e começar a construir nossa equipe bem forte. Mas batalhar contra Pokémons fortes na zona selvagem pode deixar nossa equipe em mau estado. Então, sem falar também nos outros treinadores que podemos encontrar. Por sorte, nós temos o centro Pokémon. Mais sorte ainda é que eles são bem fáceis de se encontrar. Eles estão em toda parte que você for. Vamos, Zé. Na parte que você nunca entrou em um antes. Legal, é... Talvez em alguns dos jogos passados. Oh! Pode falar a verdade, hein? Essa é a sua primeira vez no centro Pokémon? Ah, claro. Vou dar o benefício pra ele. Primeira coisa que você tem que falar com... Ah, droga. Eu devia ter dito que não. Talvez ele não me ensinasse tudo isso. Tudo bem. Oh, pera. Tem a loja também aqui agora? Que legal, cara. Eu imagino que aquele cara ali do lado seja... Eu não li, mas eu imagino que ele seja... O cara da... De troca de skill. É o que eu imagino com todas aquelas poções. Ou então, sei lá. Porque tem uma loja aqui já. Bom, vamos experimentar, né? Eu acho que eu posso recuperar um pouco do HP do... Scorebunny. Certo. Obrigado, moça. E aqui, você? Você é a loja? Pokémarts. Que legal! Assim... Isso agiliza muito as coisas. Pra eu não ter que sair de um pra entrar no outro e tudo mais. Eu tô com 31 mil? Holy shit! A nossa mãe nos deu 30 mil! Cara, minha mãe é rica! Ah... Uh, pera. Dá pra trocar o nome e esquecer movimentos, lembrar de movimentos. Que legal! Eu não quero fazer isso agora, mas... Que legal, cara. Interessante. Eu acabei de perceber que o jogo tem autosave nessa parte. Eu tenho que desabilitar... Oh! Sem chances! Ai, meu Deus! É a loja de roupas! Ok. Eu não sei quanto a vocês, mas eu fiquei super empolgado quando eu vi todas as customizações que tinham aqui nesse jogo. Já dá pra mudar tudo, cara! Ok, ok. Calma. Eu tenho isso daqui pra mim, não é? Isso daqui é meu. Eu não preciso nem comprar. Ah, isso daqui já tá no meu armário. Uou! Que legal! Eu não consigo ver as meias. Não dá pra ver porque eu tô com a bota. Droga. Eu acho que eu vou querer a branca mesmo. Fica mais bonito. Desculpa! Eu tô muito empolgado. Eu sempre quis. Sempre quis não, né? Mas desde que apareceu no trailer, eu queria... Ai, meu Deus! Vamos ficar sem óculos. Eu acho que é melhor. Como que tira? Ó. Calma, eu tô errado. Aí. Eu não sei. Eu gostei de óculos, mas também gosto sem. Eu não sei. Enfim. Sem luvas também. É estranho. Eu vou só mudar mesmo essa roupa aqui que eu já mudei. Dar a estrada e tudo mais. E vamos sair. Cara, que demais. Esse daqui era o meu armário. Eu posso também comprar coisas aqui. Não posso. Com você, talvez. É. Olha só. Tem muitas roupas. Tem casaco novo também. Eu prefiro o meu... Eu prefiro o meu moletom. Desculpa. Aqui tem meias. Não dá pra ver. Então, tanto faz. Sapato. Esse daqui, sim, seria importante. Mas eu não quero sapato. Pera. Bolsa. Uou. Que bonita. Eu posso comprar, mas... Eu acho que eu gosto desse visual meio de couro rústico. E temos também a boina. Super legal. Mas, de novo. Eu tô muito satisfeito com o meu visual atual agora. Eu acho que... Por mais que eu ache essas boinas super bonitas. E esses óculos e tudo mais. Eu quero, pelo menos, por enquanto. No início do jogo, manter o padrão da personagem. Pelo menos... Por hora. Assim. Tá? Eu sei que eu mudei a roupa por baixo do moletom e tudo mais, mas... Vamos manter esse visual. Eu tô gostando dele e tudo mais. E hop! Foi mal por te fazer esperar. Ô, Saino. Eu estava pensando. Se você é uma treinadora Pokémon agora, você deve querer ir até um ginásio Pokémon, não é? Ah, um ginásio Pokémon. Ginásio de Pokémons, cara. É uma competição anual onde os treinadores batalham para conseguir o seu direito de ser campeão. Mas acontece que pra participar você precisa ser aceito. Antes. E o Lee não acha que eu tô pronto pra esse tipo de coisa. É, você definitivamente não tá. Então eu tava pensando em falar com a professora pra ver se ela nos ajuda. Você tem que participar também. Um rival de verdade para todo treinador precisa crescer junto com ele, afinal de contas. Para se manter motivado, sabe? Então, a casa da professora fica lá no fim da rota 2. Vamos pra lá e podemos dar uma chance pra nossa equipe pra treinar e ficar mais forte também. Ai, meu Deus. Lá vai ele correndo de novo. Tá legal. Ao fim da rota 2 nós vamos. Ai, meu Deus, Hop. Eu vou te contar. Não tinha ninguém mais animado do que você lá pra Nintendo usar como personagem, não. Game Freak! Game Freak! Que saco! Por aqui, Anne. Tá legal, Anne? É hora de enchermos a nossa equipe. Eu estou aqui para ensinar vocês. Uau! Vocês vão precisar capturar pokémons se vocês quiserem completar a sua Pokédex. Lee? De onde foi que você veio? Todo pokémon tem o seu tipo ou dois. O que pode fazer bom contra oponentes e ruim contra outros. E essa é a razão pela qual você captura diferentes pokémons. Para cobrir essas fraquezas. Agora, vamos ter um momento de campeão e eu mostro pra vocês como se faz. Ele fica falando isso de momento de campeão. Eu não tenho uma adaptação tão... Tão... Menos cringe, sabe? Enfim. Nos ensine, Leon. Você consegue. Quando quiser. Não sou eu que estou controlando. Vai, quando quiser. Ele tem 50 pokébolas. Ele tacou a pokébola. No seu ritmo, Leon. Quando quiser. Uau! Ele capturou o Ulu. Que incrível, Leon. Você deve ser realmente bom. Ok, essa transição foi bem bugada. Típico do Lee. Bugado, típico do Lee. Eu vou te dar algumas pokébolas. Mas em troca, eu só vou pedir para que vocês capturem muitos pokémons. Os pokémons aqui à sua volta são fáceis de capturar. É quase como se eles quisessem se juntarem à sua equipe de treinadores. O que me dizem? Ok, valeu. 20 pokébolas. Nada mal. Obrigado. Os pokémons que vão pra sua equipe ganham experiência. É, tá falando da mecânica lá e tal. Mas é claro. Eles ganham a experiência. Pontos de batalha e também os outros treinadores com vocês. Também eles andam pelo caminho com treinadores com vocês. Enfim. A sua equipe vai continuar mudando e crescendo quanto mais forte vocês ficam. Sem dúvidas. Mas nem eu sei exatamente o quanto vão ficar fortes. Mostre o seu talento campeão para todos. Tá legal? Tchau. Agora vou me perder ali no mato. Tá legal, nós. Temos que pegar um monte de pokémon para que a professora fique em choque quando nos vê. É. Ok, você manda, Hop. Tá legal. Talvez você não mande mais. Vamos com esse daqui primeiro. O Niktik. O Nikt. Eu sou péssimo com o nome de pokémon. Vocês já devem ter percebido. Me desculpem. Mas é. Essa raposa emo gótica. Toma isso. Eu acho que eu poderia simplesmente tacar a pokebola nela. Mas eu vou me dar o benefício da dúvida e só tirar um pouco mais de vida dela. E não sei pra que ela não morra nesse aimer. Ela não vai morrer nesse aimer. Mas... É. Perfeito. Ela agora tá com uma ótima vida. 100% certeza que eu vou acertar ela com a pokebola. Hã. Legal. Hora de usar a pokebola, então. Por favor, amiguinho. Junte-se a mim com o meu primeiro pokémon capturado. E provavelmente eu vou me esquecer de você no futuro. Porque você não é muito útil. Ou menos não o que eu acho. Eu não quero ter você na minha equipe. Desculpa, Nikt. Mas é assim que o mundo gira. Entenderam a piada que eu fiz com girar? Pokebola. Pokebola redonda. Ela gira também. É. Que legal essa animação do... Do Ruto on Phone. Aparecendo na sua frente e tudo mais. Legal. Ô, pera, você! Você é o doguinho do... Você é o Yumper! Ok, eu quero muito ter você. Eu acho que ele é tipo elétrico. Eu não sei se ele é Ground também. Mas eu acho que ele é tipo elétrico. Eu tenho quase certeza que ele é tipo elétrico. Eu não sei qual outro tipo dele. Cara, isso eu sei demais. Eu quero muito ter esse pokémon. Eu nem sei como que é a evolução dele. É, confirmado. Ele é elétrico. Eu nem sei qual é a evolução dele nem nada. Mas... Ai, droga, Nick. Ele está com pouca vida. Eu vou usar... Uma habilidade aleatória aqui. Só pra passar uma vez. Vou tão torcer pra que funcione. Quem sabe? Ele vai usar o Tail Whip. Eu devia saber que ele é elétrico só pela cauda dele. Tudo bem. Nossa defesa foi abaixada. Estamos paralisados. Não conseguimos atacar. Da próxima vez... Eu vou usar o Paralyshire. Eu disse que eu não usava muito, mas... Eu vou tentar me... Me... Ensinar a usar os itens agora. Porque eu... Como eu disse, eu não era de usar muitos itens em pokémon. Só poção mesmo. Então... Vamos tentar usar agora alguns itens. Pra sermos mais estratégicos. E não depender muito do RNG. Vamos atacar ele agora com o Tackle. Só pra tirar mais um pouquinho de vida. E então... Eu uso a Pokébola. Perfeito. Ele já tá numa vida boa. Dá pra tentar usar a Pokébola. Ele não tá conseguindo nos dar muito dano. Que é bom por um lado e ruim por outro. Porque ele deve ser bem fraquinho no início. Mas não tem problema. Eu imagino que todos os pokémons aqui do início da... Pelo menos da oitava geração sejam bem fraquinhos mesmo. Que é um jogo super family friendly. Tá super fácil esse jogo. É... Tá ridículo. Tá ridículo de fácil. Enfim... Conseguimos o Yamper. Quem é um bom garoto? Quem é um bom garoto? Eu não vou te dar o nome. Eu tava pensando... Hum... Eu vou deixar pra falar isso mais tarde. Por enquanto... Eu vou evitar as batalhas agora. Ai, meu Deus. Eu tô com pouca vida nos meus pokémons. Eu quero muito você, mas... Seria ótimo ter um tipo água. Só que não agora. Deixa pra depois. Eu tô com pouca vida nos pokémons. Não posso... Ah, não. Não me disse que você é um treinador. Ele é um treinador. Ai, meu Deus. É. É comum quando treinadores encontram uns com os olhos do outro. Nós queremos batalhar. Yeeey. Eu sou o jovem Jake. Vamos batalhar. Ele vai mandar mesmo o esquilo. Ele vai tomar uma surra pro Scorbunny. Ai, cara. Jake, eu sinto muito. É uma pena. Você deu o seu melhor. Mas Scorbunny, queima esse bicho aí. Por favor. Tá, não deu o dano que eu esperava que fosse dar. Mas tudo bem. Ah, não tem como eu morrer. É impossível. Eu não sei que ele desse um dano super crítico. E eu duvido que ele vai fazer isso. Então, só mais um Ember. E é tchau, tchau pra ele. Eu poderia tentar o Tackle, mas... A gente tá dando pouco dano no Ember. Então, eu não vou arriscar. Vamos usar só o Ember mesmo. Não tem por que a gente... Tá inventando moda. E pronto. Tchau, tchau, Jake. Eu sinto muito. Foi uma bela batalha. Você durou mais do que o Hop. Eu tenho que admitir. Então, meus parabéns, cara. Não sei se é algo assim, vão gloriar e tudo mais. Ter durado mais tempo do que o Hop. Mas é, meus parabéns. Tem outro desse aqui. Eu vou tentar pegar ele, cara. O Scorbunny, ele upou, então. Ele tá com vida agora. Não vai ser um problema dessa vez. Vamos lá. Eu acho que vocês nem repararam, mas... Eu meio que dei um corte. É, se tudo der certo na edição, essa transição vai ficar super suave. Mas é, eu batalhei contra esse carinha. Eu derrotei ele. Eu esqueci completamente que eu tinha que capturá-lo. Esse Tcheltl. Então... Eu sou eu de novo, batalhei contra outro Tcheltl. Tcheltl. Eu não sei falar o nome. Me desculpa. Eu já disse que eu sou péssimo com o nome. Mas é. Essa é a segunda batalha contra o Tcheltl que eu tô tendo. O Tcheltl. Ai, meu Deus. Vocês vão me matar por estar falando o nome errado. Eu já vi. Eu já tô até imaginando. Vamos lá, Scorbunny. Acaba com ele. Eu acho que ele já tá numa vida boa pra eu tentar usar a Pokébola. Eu quero muito Pokémon tipo água, cara. E ele me lembra muito o Mudskip, que é o meu Pokémon favorito de Pokémon, então. Vamos lá. Entra aí, amigão. Eu acho que o Mudskip não tá nesse jogo. Ele não tá. Todos os iniciais não estão. O que é muito estranho. Diga-se de passagem. Eu tô muito chateado com isso, mas tudo bem. Nem os lendários, então. É. Loucura, eu sei. Mas pelo menos o jogo tá legal. Eu tô gostando de jogar. Capturamos. Mais um pra nossa equipe. Dessa vez é um tipo água. Que vai ser ótimo pra gente ter na nossa equipe. Eu acho que... Eu não faço ideia se eles mudaram a ordem de ginásio nesse jogo e tudo mais. Eu espero que não. Mas eu vou upar todos esses Pokémon, com certeza. Principalmente porque agora... Tem outra aqui. Principalmente porque agora todos eles ganham experiência independente deles terem batalhado ou não. Feito parte da batalha ou não. Então... Vai ser muito mais fácil da nossa equipe upar de nível. É outra treinadora... É. Ai, meu Deus. Vamos lá. O verdadeiro treinador nunca foge de batalhas. Eu gosto de brincar com isso. Forte e fofa. Juntas somos indestrutíveis. Eu sou a Les Lauren. A riquinha aqui do bairro. Ela parece rica. Ela tem o uniforme de gente rica. Cabelos loiros. Olhos azuis. Les Lauren. Você vai apanhar pro meu Yamper. Meu bom garoto. O melhor amigo do homem. Chega mais, amigão. Olha o caso do melhor amigo da mulher agora. Porque eu estou usando o personagem feminino. Eu ainda não disse por que eu estou usando. Bom. Tem um motivo muito específico. E muito importante. Que eu quero deixar pra falar quando eu tiver um pouquinho mais de tempo. Ai, ele tem mais agilidade do que o Yamper. Vamos, amigão. Por favor. Será que eu vou conseguir dar um bom dano? Ahn... É. Três desses devem ser o suficiente. Ele foi paralisado agora. O que significa que eu vou poder usar outro. Nuzle. Ou seja. Só mais um muzzle. Depois do turno que ele me atacar. E vai ser o bastante pra eu acabar com essa batalha. Dar tchau, tchau pra Les Lauren. Só o nome dela. Les Lauren. Já é coisa de rico. Fala sério. Les Lauren. Eu queria que meu nome fosse Les Lauren. Eu queria dinheiro. Instantaneamente. Só de ter esse nome. Eu acho que esse é o truque pra ser rico na vida. Você tem que ter um nome muito complicado. Ou que pareça importado o nome. Sabe? De gente rica mesmo. Eu queria que meu nome fosse Alfonso. Com PH. Seria muito bom. Eu seria rico. Com certeza. Enfim. Alfonso é o tipo de nome que... Ah, velho. Mais uma batalha. Sério? Não. Muito obrigado, cara. Mas... Meus inscritos não aguentam mais. Sinto muito, jovem Benjamin. Tá vendo? O nome dele é de rico. Tá. A gente tá na Inglaterra. Agora que eu me lembrei. Então... É normal todo mundo ter esse nome. Mas... É. Olha só. Ali tá a professora. Então você revelou mais mistérios sobre o fenômeno Dynamex. Ah, Céus. Não. Você sempre me pergunta isso. Eu queria que a minha netinha pudesse continuar as minhas pesquisas, mas... Oh, Céus. Eu sinto muito. Eu não percebi que tínhamos convidados. O meu nome é Magnolia. Bem-vindos, jovens treinadores. Bem-vindos, jovens treinadores. Agora venham. Vamos entrar. Vou estar lá na minha voz pra Magnolia. Ficou muito criativo, eu sei. Ah, Céus. E aqui faz pesquisa sobre o fenômeno Dynamex há muitos e muitos anos. E leva bastante tempo para você entender tudo e poder usar o Dynamex no seu limite máximo. Ah, não vai você de novo, Leon. Sempre falando de Pokémon. Não tem nada a mais que você saiba falar. Você sabe. Qualquer coisa. Como diferentes tipos. De chá ou coisa do tipo. O-o-o-f... Claramente isso não é um assunto muito divertido pra ele querer falar, mas... Ei, professora, pode fazer um favor? Nos ajude a convencer o Lee que nós deveríamos ter um convite para o desafio de... de ginásio. Oh, Leon. Por que não deixe eles participarem? Hop e Aeno, só estou começando como treinadores de Pokémon. Eu sei, mas isso não faz sentido. Ainda há muito que eles têm que aprender. Ah, querido. Achava que seu sonho fosse que todos na região de Galar se tornassem fortes treinadores. Não era isso? Bem, é, você não está errada. Esse objetivo é essencialmente o motivo pelo qual eu dei os Pokémon a eles. Ele está muito ansioso. Muito bem, então. Nesse caso, que tal isso? Vamos ver se vocês dois podem me mostrar uma brilhante batalha. para que eu não tenha escolha, a não ser dar o convite a vocês. E não se preocupem. Eu farei com que seus dois companheiros de equipe estejam em ótimo estado. Não dois companheiros, né? Disse o companheiro de equipe de nós dois. Certo. Agora vamos lá para fora, Aeno. Meu Deus, ele só sabe correr. Garoto, volta aqui. Antes de irmos. Eu disse que eu não gostava de xeretar a casa dos outros. Mas Magnolia, minha filha. Eu não vou xeretar agora. Não agora. Mas a casa dela é enorme. Meu Deus. Eu quero muito ver melhor ela depois. Bom. Parece que nós temos que... Vem aqui, Aeno. Nós temos que batalhar logo. Para que eu possa receber o convite. Ok. Relaxa, Hop. Sossega aí. Bom, pessoal. Eu acho que eu vou terminar esse episódio por aqui. No próximo episódio de Pokémon Sword and Shield. Batalharemos contra o Hop. Descobriremos muitas coisas novas aqui ainda. E sairemos para a nossa jornada Pokémon. Um muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Um muito obrigado aos membros Phantom Thief do canal também. Panapop, Soratari, Gaspinder, Deavu, Otaveira e Davi Loco. Pessoal, muito obrigado por apoiarem o canal da forma que vocês apoiam. Isso é fenomenal para mim. Eu não tenho como agradecer o suficiente. Aos outros membros também. Muitíssimo obrigado por serem membros. E bom. Espero que estejam gostando da série. Muito obrigado por assistirem. E nos vemos no próximo episódio de Pokémon Sword and Shield. Até mais.